Olá, o escritor e psiquiatra Celso Gutvein estará em Lajado na Univates na próxima terça-feira. Ele participa do evento Encontros e Contos e falará sobre a relação entre psicanálise e literatura e crianças. Ler, imaginar e viajar em contos infantis e histórias que falam de sentimento será um dos principais pontos a serem discutidos pelo escritor, poeta e psiquiatra Celso Gutvein na próxima terça-feira, dia 13. Ele estará na Univates às 7 horas da noite no auditório do Prédio 7, participando de um evento promovido por um grupo de estudos da psicologia chamado Encontros e Contos. É a ideia de que a literatura, primeiro, faz parte intensa da nossa vida e que ela também pode ser um grande remédio para a gente, uma grande promoção de saúde. Quando ele foi perguntado em uma das escolas por que ele escrevia, uma das crianças curiosas para saber, ele disse, como psiquiatra, além de escritor, ele é um psiquiatra, psicanalista, como quase sempre eu respondia contando, porque as crianças, diz ele, e os adultos prestam mais atenção às histórias do que às prescrições. Aí estávamos brincando ontem à noite no nosso grupo de estudos, imagina que interessante o médico poder prescrever à noite duas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, pela manhã uma do Carlos Drummond de Andrade e ao meio-dia, quem sabe, um pouco de poesia do Mário Quintana. Então brincamos um pouco com isso, claro, não é como um remédio, na verdade é a promoção da nossa vida e a literatura faz isso. Contamos histórias sempre e necessitamos delas para poder imaginar e viver a nossa vida cada vez melhor. O escritor foi convidado para participar do evento para falar sobre psicanálise e viagens através da literatura. Na oportunidade, o palestrante fará o lançamento do livro A Infância Através do Espelho, A Criança no Adulto, A Literatura na Psicanálise, com a realização de uma sessão de autógrafos logo após a conversa. O grupo de estudos, encontros e contos, iniciou de uma disciplina de psicologia hospitalar em 2012, de algumas alunas da psicologia que ficaram muito interessadas em pensar no trabalho com crianças no hospital por meio da contação de histórias. A partir daí nós começamos a estudar, estudamos bastante, em 2013 começamos um trabalho de contação de histórias em ambiente hospitalar, mas foi para um público adulto, o que foi muito interessante para nós, porque às vezes as pessoas pensam muito na contação de histórias e lembram logo da criança e esquecem do adulto, de como nós hoje estamos carentes de histórias e ninguém nos conta mais histórias. Então foi um momento bem interessante, um trabalho bem interessante. Seguimos em 2014 com mais estudos. A palestra é aberta ao público, mas com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas no atendimento ao aluno da Univates. Aplausos 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 Aplausos